Com muito orgulho, abrimos oficialmente as portas da nossa agência em Monte Santo de Minas, Minas Gerais. O nosso espaço foi feito para você, associado, e toda a comunidade vivenciarem uma experiência diferente. É amplo, aconchegante e busca gerar proximidade. Características da identidade do Cicred, uma cooperativa simples, próxima e ativa. Esta inauguração é mais um capítulo que escrevemos da nossa história. Estamos muito alegres e inspirados para contribuir com a qualidade de vida das pessoas, através de nossas ações, soluções financeiras, alicerçadas do espírito do cooperativismo. A partir da nossa chegada aqui, queremos contribuir na construção de uma comunidade ainda mais próspera. Nós nos sentimos muito honrados em poder fazer parte desse grande projeto, que é a expansão da cooperativa no estado de Minas Gerais. E acreditamos que aqui conseguiremos auxiliar as pessoas a realizar seus sonhos e projetos, seja ele na vida pessoal, no seu negócio ou para a sua propriedade rural. Contem conosco, contem com o Cicred em Monte Santo de Minas. Além do relacionamento próximo com os associados, valorizamos a relação com a comunidade e com as entidades que a compõem. Acreditamos no desenvolvimento coletivo e reinvestimos os recursos na própria região. Somos a alternativa de uma vida financeira positiva e sustentável. E você é nosso convidado. Venha nos conhecer na Avenida Doutor Aristides Cunha, número 284.